Salve galera, mano Vou mandar uma dica pica aqui pra vocês que é o seguinte, cara Eu tava aqui na minha galeria, tá ligado? E o que que aconteceu? É, eu acabei deletando aqui, mano Um vídeo, mano Que eu tinha gravado ontem, achando que era uma foto de uma mina, tá ligado? Foi essa porra desse vídeo aqui O que aconteceu, mano? Cara, bateu um pânico que o vídeo, ó Ficou legal esse vídeo, eu não publiquei, não tenho backup nem porra nenhuma Aí eu fiquei aqui naquele pânico, né mano? Vim aqui na Play Store Comecei a ver videozinhos no YouTube Esses programinhas pra recuperar Que isso é uma bosta, não recupera porra nenhuma Recupera foto, esses negócios O meu vídeo que eu deletei aqui, ele não achou, tá ligado? Inclusive eu tô com esses programas Eu instalei três, ó Instalei três softerezinhos desse aqui E não adiantou porra nenhuma Aí eu descobri que aqui o meu Samsung Galaxy A50 Ele tem um recurso aqui dentro da própria galeria E foi uma coisa que sempre me chamou atenção, tá ligado, mano? Que quando eu deletava uma foto Ele falava, meu, é Move to Trash Aí eu enviai para a lixeira Eu vou dar um exemplo aqui, ó Eu vou pegar essa foto aqui, por exemplo E vou mandar para a lixeira, ó Move to Trash Aí falou, caralho, mano, acabou Já era, miou o bagulho, mano Entendeu? Mas não Você vai entrar aqui em Pictures Vai vir aqui nesse N, aqui em cima, os três pontinhos Trash Aí você vai aqui achar, ó É tipo como se fosse uma lixeira do Windows Aí eu clico aqui, ó E restauro a foto Sacou? Muito simples, cara Isso salvou o meu vídeo, cara Eu fiquei impressionado Olha aqui, ele já tá aqui disponível E aí só E aí fica a dica para vocês É muito bom Adorei esse recurso É nóis Tamo junto Porra Tchau 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 Tchau